E pra onde é que tu vai? É, vamo cair aqui né, já tamo aqui já no ultimo ponto Tô falando com o Didi, pô Tem alguém aqui galera? Tem alguém caindo aqui? Tem gente lá em cima É tipo, eles vão tentar cair, só que dá pra gente pegar e atirar neles voando ainda Vem moleque, porque se os cara... Ele muda de vida Se o cara muda de vida mano, e aí? Ah mano, o Didi tá de viadagem mano, na moral Didi Caralho, não fode Cusão Vem, tem 3x aqui Fica mais difícil pra ele agora mudar até Ah, que se foda mano, agora eu já vou morrer aqui mano Tô nem aí Matam ele só porque tem essa parada, tá ligado? A gente tinha supressor, a gente tinha x8 Nenhuma sniper Agora eu dou de cara com a SSS VSSS não, mano Já to com a x8 Eu to com a SKS Caso você queira assim Caso você queira Ai mulsanha viu Ai não tem porra nenhuma nessa merda Porra, nem eu caio no tiro, nem avisou mano Oxe Qual é a psique, a gente ia cair na cidade porra Não, eu falei, vamos cair no tiro Não, eu escutei em cidade Eu não escutei, só caí Paguei também Você foi na casa já né Não tem nada lá ali, tem nada Não, eu to matando aqui uns caras velhos Só pra ganhar kill mesmo Ah é, tá é, carro Gosta sim pô Tem dificuldade Eu não peguei o kit galera Porque eu não tenho espaço pô Matei pra caralho hein Já comecei matando pra caralho hein Vai cuzão, tô tirando onda hein Tô tirando onda hein Tô tirando onda hein Sabe o que eu queria ver? Matar um cara que tivesse no paraquedas ainda Isso eu queria ver É, eu também Acho que tem que fazer uma missão dessa Em qualquer dia, que ligado Dá pra matar? Porra Óbvio Deve dar mano Sem dúvidas Ele não tá imune não Ah tá, entendi Deixa eu pegar Entendi, entendi O que você tinha entendido? Não, eu pensei que Sei lá Atropelar Ah não, é É, beleza O cara no paraquedas Você vai atropelar ele sim Com certeza Isso Vai sim Tá que páreo Imagina Você nasce Geral nasce Isso aí com uma faca, tá ligado? Você passa em cima do... Valeu galera Valeu Jonathan Mereço todas as kills né Porra, tão matando muito tio Nem diz o Moreno Tô tirando onda Se você bate no ar A casa Ele fica duro Então, pô Não precisamos de uma faca Corte né, porque ele tá tenso Ele encontrou alguma arma pra J18 Cê tá muito curioso, Murilo Não, porque eu tô com uma vez de 4 Eu posso fazer rolo contigo Encontrei a AK, mano Ah, eu passo a vez de 4, pô Pra ficar na AK Tu vai querer usar A vez de 8 na AK Tá zoando, né? Que ratão mano Olha esse moleque Ué filho Fala João E aí meu querido Como cê tá? Tem que precisar um pô Vambora, vambora Te dou relângue Pô, tô esperando os nego aí Que falou que tinha muita gente aqui Tô esperando Ô Hiro, cê quebrou essa casa aqui na frente Hiro? Hã? Cê quebrou aqui? Aham Se pá, não tem ninguém aqui não, mano Ah, aqui vi 3 nego Cê matou 3? Matei 3 Cê já matou 3? Já, pô Joga demais Vai ficar, pô Teu cu O cara tá tudo paradão Teu cu, prova Matei pra caralho É que o cara quer ficar desmerecendo minhas kills, mano Tá na live Tá na live É, então volta aí pra cê ver Ô Hiro, cê já luteou desse lado aqui? Não, cara Então tem gente aqui Pô, ficou puto com o Hiro que ele fala... Ahn, não sei Acho que não Talvez Quem sabe Sim Porra, como que cê não sabe se cê luteou ou não aqui, caralho? Tá de sacanagem? Porra, só tem dois lados na rua Meu Deus do céu, bicho Meu Deus do céu Nossa, eu tô quase matando Hiro Puxi, alguém luteou aqui nessas primeiras casinhas aqui? Não, não Então foi alguém Foi, foi alguém Vem pra cá, volta pra cá Eu tô perguntando se foi o Hiro, mano Ele não fala Sabe o que eu acho, Jali? Eu acho que foi os dois que tavam caindo lá pro tiro Só que a gente caiu, ele vira e a gente caiu primeiro e foram pra aí, tá legal? Obrigado Eu acho que tem gente aqui, mano Mas o Hiro é... Porra Você já tem... Você já tem... Mochelo 2 Mochelo 2 já Eu não sei, caralho Quer pegar a SKS então lá, Jali? Puta que pariu, bicho Na moral Mano, 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 mano Eu vou pegar, mano Vou pegar Onde é que tá, Hiro? É, eu peguei aqui Depois eu dropo pra você Tá, eu te dou... A... 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 Nome do Hike, galera? É... É... É Vini Sou o melhor Mato pra caralho Pô, matei demais já, mano Que isso? Já saí matendo bala nos caras já Na hora que eu vi, eu desviei de um tiro assim, estilo Matrix Desviei aqui, desviei ali Aí o cara veio pra cima Pá, deu um soco Ele caiu Fui... Meti pistolada e ele morreu Caralho, foi tenso, mano, na moral Tô deixando vídeos agora, né? Murilo, matou quantos já? Não, ainda não Ficou tranquilo no jogo Ah, é nóis, moleque Já matei 3, hein? Chega em mim aí, chega em mim aí Ah, vou deixar Quero ver chegar em mim Já matei 3 já, Fih Fala muito... Fala muito Quero ver chegar em mim Quero ver chegar em mim Ai, galera Eu... Ah, tem uma AK aqui, mas não vou nem pegar ela Porra, a gente tem que ir pro safe, hein galera O bagulho tá fechando e tá meio longe, hein? Tem um carro atrás aí Riro, vem cá, vem É, né? Não, Rick Tudo recalque, leque Esse cara é... Recalcado pra caralho Só porque eu matei 3 e os caras não mataram ninguém Sou o melhor Dropa a coisa aí que eu te dropa cá Vini tá igual farmácia, cheio de analgésico Mais ou menos isso, mano Tá, tensa Aí, ó... O meu tá bom ainda, hein? Vamo pegar mais, vamo pegar mais Vamo pegar mais Pera... Não vai querer laser, não? Não, não Valeu Já deve ter mira, pô Enquanto tá assim é porque já tem mira Não tem... Olha lá, já tá mundado na mira, fi Tá mundado na mira Como é que tá rico, já, de mira? Tá até vendendo Quem quer mirar? Quem quer mirar? Galera, galera, vambora Ah, quando eu falei ninguém quis aí, né? Entendi Nossa, tanto faz, cara Olha que chorão da porra Chupa Vai ter jantar ou não vai? É óbvio Pega, lógico, mano Pergunta? Você não viu onde tá o Parada, não? Muito demais, mano Olha o loot dos caras que vim me matar Matou pra carai, né, tio? Cê é louco Cê é ouro Olha o bicho vindo Ai, meu Deus, olha o bicho vindo, cuzão Que bicho, mano Como é que vocês estão de vida? Ô, Gelli, pera aí Valeu, Nick Tamo junto, fi Calma, cara, eu tô... Nossa, mato demais, né? Não, João, primeiro o gás é de boa, porra O problema é o... Porra, aquela lá a gente pegou... Cadê o Murilo? Era um dos últimos gases aqui lá, porra Tô lá na frente agora, tá Agora tá lá na frente, ó Vem cá, Riro, vem cá, Riro Vem cá, Riro, vem cá, Riro Puta puta Imagina, é uma fusão Eu vou buscar o Murilo, Riro Caralho, eu vou te matar, hein? Pô, Aguatinho, mas na hora que eu quase peguei o drop, os caras mataram, mano Vai aí, vai pra esse carro aí, galera A gente se encontra lá, pô, no verde Vai, 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 vai Vai pro verde, vai pro verde Agora vocês vão ver um motorista de verdade Pelo amor de Deus, não vai ver o... Porra Nem falar nada, mano Pra nem falar nada Pô, eu tô de colete 1 ainda, hein? Vou aderrar, pô Cara, eu não vou nem de colete Também não Aham, eu tava perto Pera, eu tô pra esquerda Tá, não 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 Não, mano Mete o pé, pô Não, então marca aí Pera aí Galera, eu vou só fazer um negócio aqui, ó Quero ver se vocês adivinham quem tá assistindo a live, ó Quero ver se vocês adivinham Vamo ver pra onde que vai fechar, pô Vamo ver pra onde que vai fechar, pô Ah, se vai fechar aqui pra Lipovica, pra essa parte aqui, assim Saudade Saudade É, a Cidade Alagada, deixa eu ver se tá aberta Porque tá aberta, tá longe pra caralho, mano Ué, essa aqui é a Cidade Alagada, não? Lógico que não, pô, tá longe pra caralho A Cidade Alagada, acho que é Tá aberta aqui, ó A Cidade Alagada, não, não, não É essa aqui, ó Ok Ah, a galera tá sabendo bem, hein Vocês tão sabendo bem, seus meninos Já tentei fazer todo o meu poder de persuasão Ele não quis entrar Vamo embora, Rilo Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo Bora lá pro verde lá, quem marcou o verde Ah, fui eu Vamo lá Nossa, como você é incrível assim Não, eu marquei sem querer, não Era pra ter marcado lá, não Nem sei o que aconteceu, vai Por favor, só não deixa eu dirigir Não, eu não vou dirigir, não, pô Então tá, eu vou dirigir Botei dirigir Ai, caceta Salve, Tyla E aí, querida Ah, o Rilo dirigindo aqui, ó Ah, vai, vai, vai Rilo, Rilo Vai, Rilo, se bem mexe Tô mexendo 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 É assim, ó, tô fazendo assim, ó Rilo Tô fazendo assim, ó Ah, entendi É zigue-zague É, exatamente É, mas então pra gente falar se mexe Tô mexendo Tô mexendo, né Ah, que legal Tô mexendo Tô mexendo Você é bem inteligente, cara Parabéns Galera Galera, tentem vocês no chat aí, eu convencer o Didi a entrar aí, mano Eu já até mandei o Nude pra ele, mas ele nem quis entrar, mas nem com o Nude Se nem com o Nude foi Didi seu lindo, Didi bolado, Didi gostoso, Didi tesouro Ó, tá pagando linda, galera Nossa, que merda, hein Tá fechado Vou parar de usar o... Vou parar de usar o Pai Não, já tá chegando já, pô Não podemos ir com sede no Lute, velho Não podemos ir com sede no Lute É melhor sobreviver do que morrer Luteando Boa, moleque Aí tem o Drop, aí tem o Drop aqui Tem o Drop perto e a gente não tem ganho dinheiro pra ir buscar Ué, que se foda Eu não quero o Drop, você quer o Drop? Aí, eu já achei a gasolina Opa, quero Ó o Dropzinho lá Tá perto? Tá Pera aí, eu vou colocar aqui Cadê o Drop? Tu tá bem pertinho Ó, galerinha Vem, 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 vem Bora, já coloquei, filho Vambora Meu Deus Depois a gente volta aqui, esse lugar é bom, mas esse lugar é bom É agora, hein Agora, hein, galera Ou a gente morre pegando Lute Ô, Murilo, você tá ligado como é que é parar dando um cover, né, mano? Não vai fazer igual o Hero não, né? Aham, pode ficar Vai ficar daqui? Porra, aqui é longe pra caralho Ele tá em V8, ele tá em V8, tá em V8 Só cuidado nas casas à esquerda aí, ó Vambora, hein Deixa eu aqui, deixa eu aqui, deixa eu aqui, deixa eu aqui Vamos parar cada um em um ponto Pronto Pronto, vambora Ah, moleque, o time tá ficando como? Esquadrão tático, filho Ah, vai dando mole Vai dando a bunda Vai dando a bunda Ó, ó, vou deixar aqui Calma Cadê? 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 Tá aqui na minha frente lamba Ele chavadão Pegue Pode ir, pode ir Avance Ô carro, 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 carro Aonde? Frente фотографia Tá aqui na minha frente Da minha frente Cadê o outro? Cadê o outro Tropico Ser quei pra caralho o neném, filho Pegou, pegou, vambora Pegou, vambora Pegou, vambora Calma, vou pegarhhh Calma, calma Vai filho, não demora não parceiro, vambora Puta, cê viu, filho Caralho, cê acertou mesmo, viu, o cara sangrando aqui Mano, meu Deus Vai, 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 vai Que que cê pegou de bom? Nossa, uma M24 Aqui, aqui, meu Hiro Aqui, Hiro, vem, vem, vem Não, deixa os caras lá, já era, a gente já pegou a parada aqui Vambora Vambora, vambora M24 e um colete 3, né, cuzão Não quer dar a causa da parada completa não, seu bosta Cusão Vem, vem Hiro Ô, Gelli, vem Gelli Bora lá pra casinha lá, filho Eu dropei eixo, cara, em vez da SKS, eu tô sem arma pra 5ª distância Tudo bem que SKS dá pra botar automático também Quase Pô, cê viu que eu dei tiro pra caralho no cara ali, menstruou Fih, eu e o Gelli ali, demos teco no cara, só não sei se sou no mesmo Porra, filho E vinho, eu atirava em diagonal e acerta É aqui mesmo, é aqui mesmo, para aqui Para o carro atrás, isso, boa moleque Isso aí Gosta assim, ó É, gosta assim, ó É, moleque, é isso aí, caralho, supressão Que é time, porra Ai, que lag do caralho Caralho, deu uma lagada aqui que papai Galera Galera, se alguém achar uma 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 R, me avisa que eu tô sem, tá? Cê tá de o que, filho? Eu tô de SKS e M24 Eu sou eu, retiro Eu só quero ver onde tá caindo o tiro Cê tá de SKS e M24? Caralho, genial Não Não, ô, ô Cintia Por gentileza, conte a parada direito Eu estava lá, jogando na minha humilde residência E tal, aí o jogo bugou comigo na escada, aí do nada eu caí e morri É culpa do bug, não fui eu Ó, galera É Logo, ele fechou longe É, fechou, fechou longe, hein, sim Tá, mas a gente tá bem, a gente tá bem Os caras vão ter que passar por aqui, né, mano Nossa, bicho É, é Galera, tem umas casinha aqui, ó Que a gente pode lutear, velho Esse azul aí que o Jerry marcou Cês querem ir lá lutear? E esse supressor pra mim M24 aqui? Que bobeira Ó, tem as casinha ali na frente, ó Bora lá, bora lá Silenciador Silenciador Bora, galera, bora, vai, vai Cês tão demorando muito Vambora, vambora, vai, vai, vai Vem, vem, vem Vambora, vambora Não, nessa casa aqui na frente, ó Pega o carro aí, vamos lutear a casa ali na frente, pô É Tá com pouco gasolina É, tá com bem pouco gasolina Não, mas a gente tem que pegar, velho É que a gente acha gasolina Tá longe, mano, não dá pra chegar a pé, não Se a gente for lá, sem carro Então deixa o carro aí, depois... É, vai, sei lá Ah, tô levando Cês querem gar... cês querem carona? Ah, não, vai Não, vai, pode ir, pode ir Cê chega lá antes, vê se tem gasolina antes, blá, blá, blá É só não usar shift, cês não tá usando shift não, né, cuzão Não, 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 não Só não usar shift, mano, segura um pouquinho aí, fica na miguela Fica na miguela que essa é a vitória, hein Fica na miguela que essa é a vitória, hein É essa que a gente vai ganhar, meu parceiro Tá, tem uns cara aqui, só de bola Ô, cacete Que arma que tu vai liberar? SKS Ah, tô com SKS Nossa, olha esse lag, bicho Puta que pariu E aí, gasolina, nada? Não, não Não limpei ainda aqui, né Achei Boa, moleque Porra, kit médico Ah, dá pra mim, mano Eu não tenho kit médico, cuzão Eu te dou, eu te dou, foi mal Eu tô só de ligadura Não, eu só tô falando Ô, como vocês estão de ligadura e analgésico aí? Eu só tenho... Eu não tenho... Eu tenho dois analgésicos Um analgésico, uma ligadura, um energético Vem aqui, galera, vem cá Vou dropar pra vocês, ó Vou dropar um... Vambora, time, vambora Não, vou dropar um... Bora, bora, bora Vambora Vambora Vem cá, já dropei, mano Já dropei, já dropei Já dropei, vem cá Entra aqui e pega Pega Nossa, eu tô com muito lag, mano Pega tudo, pega tudo Vambora 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 Tá fechando, tá fechando Tá rápido, tá rápido Bora, 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 bora Né, não, Nick Não, mas eu acho que ele já tava, Nick Naquela hora que eu tava matando os caras Eu acho que ele já tava, já Matei pra caralho, bicho Os caras não conseguiram nem se esquivar dos meus tiros, mano Gente, só balanha Só balanha Só balanha Só balanha Uma dessas que dá aquela capotada gostosa Nossa, o foda é que a ca... a... Tem uma parte da cidade que vai tá safe, mano Puta, essa casa aqui, tô com medinho aqui É, eu também Essa casa tá fora, eu acho Ou tá dentro Tem um carro A gente tá dentro Ali, tem um carro ali, ó Tem, tem um carro Ah, vou ficar olhando ali Aquela casa ali, ó Cês querem subir naquela montanha ali à direita? Ah, não, já tem gente lá Ó, lá, 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 lá Cara, vamo, 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 vamo Eu não tenho... Caralho, eu tô com muito lag, eu tô com muito lag, mano Os caras capotaram Os caras capotaram Galera, eu tô com muito lag, mano Na moral, eu tô com muito lag Nossa, eu tô com muito lag Meu Deus Só eu tô com lag ou vocês tão de lag também? Não, tô sem lag Ó, fica, fica ligeiro ali debaixo, mano As casas aqui debaixo da gente Ó, não dá, lá na puta que pariu tem um cara lá Bela carro, Hero Lá na puta que pariu, hein, galera Ah, acertei Nadava, nadava, tô falando Nossa, acertei Acertei Não, fui eu, fui eu Ah, acertei uma Ô, 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 os caras tão pulando demais, mano Tá muito engraçado Didi, você tá muito invejoso, querido Ah lá, tira mais pra direita, tira mais pra direita Pô, tá muito difícil acertar, mano Tá É, a tua arma é bem melhor que a minha É Só que mesmo assim tá difícil ali, aqui Fechou, hein Tô ligado Calma, tem um minuto e pouco Tem um carro aí embaixo De boa Não, relaxa, a gente tá de carro agora, pô Relaxa Caralho, olha essa M24 silenciada, bicho Não dá nem pra ouvir, mano Melhor que car, mano É, é ridículo Melhor que car É, é ridículo É, é ridículo Melhor que car Caralho É mais influenciado que a VSS, né É mais influenciado que a VSS, né Não, Hero, não faz bar... Puta que pariu, ô, filho de uma... Demônia Tô indo mais perto Porra, mas... Achei os caras Calma, calma, calma Puta, acertei Tá onde, Gelli? Da carro Tá em... 255W Sabe, Tim Ferr Tem um carro lá Porra, pera que não tem um mira, mano E os caras, tá onde? E ele tá atrás do carro Galera, vinte segundos Vambora, vambora Vinte segundos Já deu pra brincar já Vambora Tenho certeza que ele tá... Ele tá morto, cara Ele tá embaixo do carro Não, ele tá embaixo do carro Ele não tá morto É, ele tá morto Vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora A pé? Não, que... A pé, mano Não, tudo bem, pode ir de carro Então vambora, 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 Riro Que pariu, mano É, é verdade Eu tô com 12 balas, mano Tem bala não, aí eu... De pé, de pé É... 762 Tem, tem, tem A gente chama atenção pros caras ir correndo, hein, Riro Essa é a tática Beleza Aqui, aqui não é safe, hein Aqui é safe, Riro? É, aí é safe, já É, tem uma galera em... Fica atrás do carro, atrás do carro Onde? Ah, 175, lá na frente Ali, ó, correndo lá Cara, eu não vejo ninguém porque eu não tô... Tem três, tem três Tem três, tem três Não tô vendo nada não Tem três atrás das pedras Você tem mira, Riro? Ah, tem a mesma mira que eu Tamo na bosta Ó, Gelli, vou dropar aqui um pouco de mira Quanto que é seu paint? É, os caras tão brincando lá de matar e a gente tá aqui só Dropei 25, dropei 25 Beleza, valeu Olha a borboleta A gente tá fora da nossa direita A gente tá fora da nossa direita Ai, caralho, ai, caralho Sai, 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 sai Entra, entra, entra Aqui, ó, beleza Problema não tem costas aqui, né É, merda, cara, chique Ô, fechou pra gente, hein Eu vou olhar... Ó, ó, uma moto na direita Uma moto na direita Tá, tô vendo Cadê o desgraçado? Parou Parou, ele desceu Problema que se a gente ficar andando muito Vai ver Achei o cara Ele tá parado? Ah, só fechar Tá parado em 265 Atrás da árvore Caralho, o ponto era pegar ali em cima, ó Pronto Que linda, mano Meu Deus, a gente atirou junto ainda, véi Aham, foi bonitinho O cara caiu mortinho Ele vai fazer o que? Ô, Vini, eu acho que tô vendo um cara ali, ó Ô Olha o drop, carrinho Atrás da pedra ali, ó Tá vendo? É Atrás da pedra tem três caras Não, aqui da gente, aqui da gente, pô É, tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá Acho que ele vai estar estourado Vai, vai sim, vai sim Ih, corre, 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 corre Corre do carro, corre do carro Nossa, olha o cara da pedra Aonde, Murilo, aonde? Qual posição? Não, eu derrubei, eu derrubei Eu derrubei, eu derrubei Tem um cara lá na pedra, lá em cima, lá Corre do carro que se palha e estoura o carro, pô Ó, marca o drop lá, galera Caiu um drop Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando Tem muito tiro na direita, Murilo Tem muito tiro na direita, Murilo Muito tiro, mano Tem, eu tô ouvindo, mas não consigo fazer nada Ó, quando der, ô Riro, a gente Quando começar a fechar, a gente corre, mano Tem mais dois do 355 255 tem cara ali, ó Tem dois cara, pelo menos Aonde? 255 Em cima da montanha? Aham Tá do lado de vocês aí, galera Foda-se É verdade, é verdade É que a gente não tem posição, mano É Tem uns caras também, ó Ô, Riro 15 segundos, fi Achei os caras da montanha Achei os caras da montanha Eu não, eu não tô vendo os caras da montanha Ô, Riro, vamos tentar correr até aquela pedra ali, ó Um pouco mais pra frente da árvore Que a gente tá safe, vambora Eu tô com medo dos caras da direita aqui, ó Quase derrubei alguém Não, dá direito 255 que cê falou aqui, pô Ai, tomei De onde? De onde? De onde? Lá da pedra, lá da pedra Tomei também Eu não tenho visão deles daqui Também não tenho Peguei negativa, peguei negativa Ele tá aqui, ó Exatamente na minha frente Exatamente na minha frente, mano Eu não tenho posição, não Tô tentando esconder Galera, co... Caralho Ai, peguei um caralho Um caralho, um caralho Calma, calma, calma Não atira, não atira Caralho É, o foda é que não tem como salvar o Riro, mano O cara deve tá marcando, véi Calma Calma Calma, Lilo Tô pegando, calma Vou matar Pegou? Peguei Mas o que tava atrás da árvore? Tava correndo, ele é que deixando um ovo Tem um carro aqui na minha frente, ó Tem nego na casinha de cachorro Caralho, velho Ó, não, atrás da árvore é SW É SW, atrás da árvore Qual árvore? Tem 300 Tem uma árvore Eu não sei como te marcar, mano Eu vou atirar nele Tem uma verde e uma amarela Não, é uma árvore Eu vou atirar no pé dela, ó Você consegue, Murilo? Não, não consigo ver Não consigo ver Oh, revive Tenta reviver o Riro aí, galera Ninguém consegue, não Vem aqui, Murilo Vem aqui, Murilo Vem aqui, Murilo Vem aqui, Murilo Revivei, revivei, revivei Ah, já era Boa Eu tô com sentimento que eu vou tomar Nossa, velho 1% cara De vipo Tem carro aqui na minha frente, ó Eu tô vendo o carro, pô Onde? Onde, velho Onde, velho Valeu Esse W aqui, ó Aqui na minha frente, ó Galera, vocês tão longe do save, hein 20 segundos, hein 20 segundos, hein A arma dele aparecendo lá Galera, vocês tão longe do save 20 segundos 20 segundos longe do save Atirei no... ali, ó Na árvore lá, ó Ali, ó Tô vendo, Leck Tomei, tô vendo Ah, ele me viu, ele me viu Vamos correr, mano Ah, eu tô vendo, tô vendo Vem, galera Vem, galera Ferrou, mano Esse pau eu tô na merda Você tá safe? Não, não tô safe não Vai mais pra frente Vai mais pra frente Tem kit médio Não, eu já tomei aqui Tem nego aí na frente aí, Viníci Tá ligado, né? Tô ligado, pô Aqui é safe Peraí Não, aqui não é safe não Mas é pra cá Carai Tem gente aqui na direita Tem gente aqui na frente, ó Lá no carro ali, ó Galera, se pá é a gente Encontra um time, hein Peraí, peraí, peraí Ó, não, não Tem mais um Tem mais um time Tem gente aqui na nossa frente, mano Ah lá, achei, achei, achei Na nossa frente, na nossa frente Na nossa frente Cadê você, Gelli? Gelli, pega o contrário Aqui, galera Ó, SE 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 Ó Ah, ok, ok Cai Cai Tenta alguém Levou Ó, SE tem gente SE tem gente Dois, é Dois, cinco, cinco também Do negócio, Gelli? Alguém tem Alguém tem kit? Alguém tem kit? Nossa, tô sem capacete Nossa, tô sem capacete Alguém tem kit, galera? Vou tentar Eu tenho um Dropei Eu tenho Joga o smoke, joga o smoke onde eu tô Morrei Ai, caralho Era atrás da árvore, Gelli Eu tava atrás da árvore, meu lindo Pô, não posso trocar aqui? Galera, o safe tá pra gente, relaxa, mano Calma, calma, calma Vocês estão com três ainda O safe tá pra gente, mano Olha o cara lá Atrás da árvore lá, mano Tô vendo, tô vendo, tô vendo Ô, louco, bicho Frank, tem um cara na minha direita também, velho Ui, que pipoquinho gostoso Escura aí, meu filho Pô, cês tão fora do safe, galera Não, mas a gente tá bem perto, pô, relaxa Tem uma 4x e uma 8x aqui na frente Tem uma 8x aqui na frente, mano Tem um cara 255 Pode esquecer desse cara ali Cara 255, cara em 255 Atrás do container Ele vai correr, ele vai correr E os outros? Os outros, tem um aqui na frente Olha lá, correu Tem que correr, tem que correr Todo mundo vai correr agora, então é a hora, agora é a hora Mesmo que tome um dano Pra você subir Eita, burro Boa, ótimo Ai, carai, da onde? Ó, no 195 Atrás da pedra Ali, ali, ali Atrás da pedra Atrás da pedra Levanta então Levanta então Ali, mata ele, mata ele Puta merda Fodeu agora Não, eu tô sem capacete de colete um fudido Não tem como, galera Ah, o Vini foi pra frente É, vocês tem que ter avançado aqui, cara Aqui eu to safe, ó Atrás da pedra Atrás da pedra Atrás da pedra Não, eu sei, mano, mas eu to sem capacete e sem colete, Lec Não tem nem que fazer, tem nem que fazer Relaxa, relaxa Tá tudo bem Mato ou mato o Murilo e pegar a arma dele, você ligou? Não, não tem como, Lec Se eu voltar eu vou tomar tiro, pô Por que que você não anda lá, Murilo? Espero o cara se matar Eu vou tentar, vou tentar Não tem jeito não Vai por baixo mesmo Foda-se Eu acho que eu vou cair aqui e vou me matar, mano Vou cair aqui, ó Vou cair e vou ficar aqui esperando, pô Não, o safe é ali embaixo, mano Ah, o safe é ali embaixo? É, ué Não, não é ali embaixo Mas ali embaixo é safe também, pô Ah, não, não é não, não é não Viajei, viajei Tem um cara atrás, ó Tem um na pedra Achei um Ali, ó Ah, já era Mano, não tem como, Lec Mano, eu to sem capacete e colete 1, velho Você quer que eu faça o que? Por que você tava assim? Porque eu não achei nada melhor, querido